Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a continuação do vídeo anterior, a gente vai entender mais um pouquinho sobre o Império Árabe, mais especificamente sobre política, religião e cultura. Então, se você não quer perder nenhuma novidade do canal, já se inscreve e aproveita e curte esse vídeo para dar uma moral aqui. Bom, falando da política, a gente já discutiu aí no vídeo passado algumas questões de expansão desse Império Árabe, como eles se expandiram e agora nós vamos entender mais ou menos como funciona. Primeiro, a gente vai falar da teocracia. Como eu disse no vídeo anterior, a teocracia é uma política que baseia, então, as suas regras nas regras religiosas. Então, esse Império Árabe vai se basear muitas das vezes no Alcorão, que é o livro sagrado, para fazer política também. Além disso, os líderes levam alguns nomes, por exemplo, os Califas. Califas são aqueles herdeiros legítimos de Maomé que vão ser grandes lideranças, a maior delas no Império Árabe. Mas o Império não vive só de uma liderança, nós temos também os Emiris. Emiris são aqueles que vão governar grandes territórios, mas que têm, então, que obedecer os Califas. Não só isso, mas também os famosos Sultões. Você já ouviu falar de Sultão? O que você pensa quando você escuta essa palavra, Sultão? Eu penso num cara, assim, bem grande, sabe, com várias mulheres em volta dele. Eu não sei, eu acho que essa questão do desenho animado, eu adorava Aladim. Você que conhece Aladim, acho que vai sair um filme. Penta aqui pra mim se você conhece ou eu que tô velha demais pra curtir Aladim. Os Sultões vão ser, então, governantes de territórios independentes e que vão auxiliar aí no Império Árabe. Falando de Sultão, a gente tem que falar da cultura, porque não é à toa que a gente pensa no Sultão tendo várias mulheres. A cultura, então, árabe, baseado nas questões religiosas, baseado no Islã, tem muito a ver com essa questão do homem e da mulher. Homem e mulher, basicamente, viviam em lugares separados e tinham o chamado harem, é onde as mulheres ficavam. Esse harem, que a gente já pensa aí, ó, nas várias esposas, é exatamente isso. Os homens, então, podem praticar a chamada poligamia e tinham várias esposas que ficavam nesse harem, que era o espaço da casa reservado para elas. E o Sultão, por ser um homem poderoso, tinha um harem gigantesco. Quanto maior esse harem, mais poder ele tinha. Um homem poderia ter, no máximo, quatro esposas. Outra questão cultural importante da gente entender é que o Império Árabe, por mais que ele se expandisse por vários territórios, não necessariamente os muçulmanos obrigavam à conversão. Muitos desses territórios que os árabes tomaram conta, eles tomaram conta mais por questões comerciais e de impostos. Mas, existia, então, um respeito às outras culturas. Isso vai ajudar bastante, inclusive, a várias questões do Império Árabe, já que muitas delas têm a ver com essa mistura aí de culturas entre os povos que eles chegavam no território. E não é só isso, porque muitas regiões acabaram aderindo, sim, à religião islâmica. A gente tem um grande exemplo, que é o norte da África. No período da Dinastia Abássida, e se você não conhece essa dinastia, aconselho a ver o vídeo anterior para entender esse processo de expansão, a cidade de Bagdá vai acabar se tornando um grande centro cultural. Então, essa abertura vai ser mais forte nesse período. Também vai ter uma biblioteca enorme, com diversos livros muito importantes. Os árabes ficaram conhecidos também por estudar muitos filósofos da Grécia Antiga, traduziram bastante desses textos para o árabe. Por isso, a língua, o árabe, ficou, então, conhecido não só por questões comerciais, porque os árabes tinham, sim, um grande poder comercial de rotas comerciais, mas também por questões culturais, filosóficas e de diversos conhecimentos. Além de traduzirem manuscritos de Platão e Aristóteles e outros gregos, eles também traduziram manuscritos hindus e budistas, percebendo, então, como que era grande essa adesão cultural do Império Árabe. A gente consegue perceber diversas questões árabes, como o chamado arabesco, que são, então, ornamentos de templos, e a gente percebe que não tem desenhos de pessoas, porque não tem adoração de imagens na religião islâmica. Tem também os algarismos. Já parou para pensar que os nossos algarismos se chamam árabicos? Não é à toa. Os árabes é que inventaram a forma com que a gente tem os nossos algarismos. Sabe aquele lance de centena, dezena, unidade? Pois é, a galera árabe, então, é que teve essa ideia. Sem contar estudos da medicina, da física, da astronomia, da química e os famosos contos das Mil e Uma Noites. Já ouviu falar das Mil e Uma Noites? Pois é, tem várias histórias, inclusive o Aladim, sabe? Aquele lance do gênio, da lâmpada. Gente, se eu estou velha, comenta aqui embaixo. Tati, nunca ouviu falar de Aladim. Mas, tem relação também essas histórias, essas Mil e Uma Noites, com os contos árabes. Falando um pouquinho da religião islâmica, vamos entender o básico. Olha que é o básico. Eu não sou especialista em religião. E se você conhece um pouco mais e quer contar uma curiosidade para quem está assistindo, comenta aqui embaixo que eu fixo o tópico para a gente entender um pouco mais. Mas, o mais importante é a gente entender que, sim, é uma religião monoteísta e que Deus vai ser chamado de Allah. Além disso, tem o livro principal, que é o Corão ou o Al-Corão, né? Que é como se fosse a Bíblia deles. Então, o livro sagrado dos islâmicos. Tem também um certo sincretismo religioso. Como eu disse no vídeo anterior, se você não assistiu, vai lá ver. O Maomé teve contato, sim, com o judaísmo e com o cristianismo. E isso acaba influenciando em algumas coisas. E, dentro da religião islâmica, nós temos os muçulmanos tendo cinco principais afazeres. Cinco principais obrigações dentro dessa religião. A primeira é crer em Allah, crer em Deus. A segunda, ajudar os pobres e necessitados. A terceira é praticar o jejum durante o Ramadã. A quarta são cinco orações diárias com a face voltada para Meca. E a quinta é, pelo menos, uma vez na vida fazer uma peregrinação à Meca. Claro, excluindo algumas pessoas que não têm condições ou até mesmo viúvas e doentes. A mesquita é o principal centro religioso e sempre vai ser voltado à Meca, já que as orações, as cinco orações diárias, têm que ser voltadas à Meca. E também têm a crença na vida após a morte. E não é qualquer crença à vida após a morte, não. Porque os seguidores da fé, os fiéis, então, à religião islâmica, vão encontrar um verdadeiro paraíso com cachoeiras de leite e mel e todos os seus desejos se tornando realidade. Qual seria o seu? Eu acho que cachoeira de leite, para mim, ia fazer um mal do caramba. Eu tenho um certo problema com lactose. Mas eu ia curtir uma cachoeira de um bom chocolate. E você? Outra questão importante para a gente entender o Império Árabe é que essas cidades vão ser, então, organizadas em torno da mesquita, que, então, é essa questão religiosa, mas também em torno do bazar, em torno dos grandes mercados. Por quê? A maioria dessas cidades do Império Árabe eram voltadas para o comércio. E essa expansão do Império Árabe tem muita relação com o comércio e com as rotas comerciais. Os árabes vão ser muito conhecidos por esses quesitos e, por isso, mesquita e bazar vão ser, então, os centros principais da cidade. Até hoje, em algumas cidades da região. Você já visitou alguma? Eu tenho vontade de conhecer. E você? Por último, mas não menos importante, vamos falar dos sunitas e xiítas. Quem são essas pessoas e que divisão é essa? Esse sectarismo, essa divisão, vai acontecer pós-morte de Maomé. E aí vão surgir alguns dilemas de como seria a continuidade desse islã. Os xiítas vão ser aqueles que vão aceitar apenas o Corão como fonte da verdade islâmica e, não só isso, eles só vão aceitar lideranças que são descendentes do próprio Maomé. Os sunitas, além do Corão, vão aceitar o Sunna, que é um livro de relatos de seguidores próximos do Maomé. Então, vão aceitar também isso como uma verdade para a religião islâmica. Mas eles querem também que esse sucessor aí, esse novo chefe, seja escolhido pelos próprios fiéis. Então, essa é a diferença principal. É claro que não é a única. Até hoje, existem diferenças entre essas duas correntes. Porém, começou com essas duas questões. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curte esse vídeo. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Se você tem sugestão, dúvida, comentário, fica à vontade. O historizando é nosso. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que deu... Beijo! Caramba!